Não mexe com o coração que tá quieto Se eu gostar também, é que eu só jogo sério Não entrecama só por brincadeira E depois que a gente se beijar De quinta a grita Só no miúdo, meu querido Só no parque, se eu exalhear Sua mãe vai amar, você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a grita vai pedir pra mim o TV Não mexe com o coração que tá quieto Não é esperto, vai acabar se apaixonando Você corre o risco de sofrer saudade Não é maldade, eu já vou logo avisando É que o poder que essa boca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o melhor vai ser gigante Se eu gostar também, é que eu só jogo sério Não entrecama só por brincadeira Eu sou o cara que se lembra Sua mãe vai amar, você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a grita vai pedir pra mim o TV Eu sou o cara que se lembra Eu sou o cara que se lembra Se eu gostar também, é que eu sou o cara que se lembra Se eu gostar também, é que eu não me esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a grita vai pedir pra mim o TV Eu sou o cara que se lembra Se for muito maior, você não tá mais esquecendo E depois que a gente se veja Monsinha pra cima, pra lá e pra cá sim Isso é batuca da boa Turma do Pagode